Olá! Neste vídeo mostraremos como cadastrar suas senhas, tags e biometria, utilizando o aplicativo Easy Smart. Este aplicativo é compatível com o Hub ICA 1001 e com toda a linha IFR de fechaduras Intelbras. O cenário utilizado para este vídeo será com o Hub ICA 1001, a fechadura IFR 7001 e o aplicativo Easy Smart para iOS, mas este tutorial também é válido para Android. Atenção! O primeiro passo a ser realizado é cadastrar o Hub e a fechadura no aplicativo Easy Smart. Caso ainda não tenha feito, sugerimos que clique no card acima e assista o tutorial antes de prosseguir. Logo após, volte neste vídeo para aprender a configurar a fechadura no aplicativo. Senha do administrador. Este é o único passo que você terá de executar manualmente na fechadura, não sendo possível alterá-la via aplicativo. Para configurá-la, siga os seguintes passos. Retire o compartimento traseiro, onde se encontra o botão de cadastro. Pressione o botão de cadastro uma única vez. Digite a senha padrão de fábrica. 1, 2, 3, 4 e pressione Confirma. Digite o número 0, que é o código para alterar a senha do administrador. Digite a nova senha de 4 a 12 caracteres e aperte Confirma. Confirme a nova senha e aperte Confirma. Pronto! Sua nova senha de administrador foi cadastrada com sucesso. Confirme realizando o teste com a porta sempre aberta. Cadastro de biometria. Na tela inicial do aplicativo, após selecionar sua fechadura, clique em Abrir. Clique no usuário que deseja cadastrar esta função. Observação. Os dados deste usuário podem ser alterados clicando em cima do nome. Além disso, você pode criar novos usuários clicando no botão de Mais. Após selecionar o usuário no campo Biometria, clique no botão Mais, Adicionar. Observe as informações na tela e clique em Comece a adicionar. Se atente às informações na tela do aplicativo e da fechadura e aproxime seu dedo por 3 vezes para cadastrar sua biometria. Aguarde a confirmação na fechadura e no aplicativo e clique em Salvar. Pronto! Sua biometria está cadastrada na fechadura. Repita este processo individualmente para cada dedo. Cadastro de senha do usuário. Na tela a seguir, no menu Senha, clique na opção Mais, Adicionar. Leia as instruções na tela e aperte em Comece a adicionar. Aguarde a sincronização com a fechadura. Quando o display acender após o aviso sonoro, insira sua nova senha na fechadura e aperte Confirma. Repita o processo e finalize com o botão Confirma. Lembrando que a senha deve ter de 4 a 12 caracteres. Aguarde a confirmação no aplicativo e aperte em Salvar. Pronto! Sua senha está cadastrada. Repita este mesmo processo para cadastrar novas senhas. Realize o teste na fechadura com a porta sempre aberta. Cadastro de tags. No menu Tag, clique na opção Mais, Adicionar. Leia as instruções na tela e aperte em Comece a adicionar. Espere o aplicativo sincronizar com a fechadura. Após o aviso sonoro e o display acender, aproxime sua tag no sensor de tag da fechadura. Aguarde a confirmação de Cadastro na fechadura e App e clique em Salvar. Pronto! Sua tag está cadastrada na fechadura. Faça este mesmo processo para cadastrar novas tags. Senha Dinâmica Uso Único Na tela inicial, clique em Abrir. Clique na aba Senhas Dinâmicas. Nesta tela, clique no botão Mais no canto superior direito. Selecione a opção Senhas Dinâmicas e na tela a seguir a opção Uso Único. Observação! Esta senha expira em 24 horas e só pode ser usada uma única vez. Clique no botão Gerar Senha. O aplicativo gerará uma senha aleatória de 6 dígitos. Você deve apertar em Copiar para salvar posteriormente esta senha, pois ela não poderá ser visualizada novamente. No campo Nome da senha, você pode identificar este acesso único conforme no exemplo. Para finalizar, clique em Salvar e pronto! Sua senha temporária está cadastrada. Senha Dinâmica Agenda Nesta tela, clique no botão Mais. Selecione a opção Senhas Dinâmicas e na tela a seguir a opção Agenda. Neste campo, você pode apertar em Aleatória para gerar uma senha aleatória de 6 dígitos. Mas você também pode digitar uma senha de sua preferência conforme no exemplo. No campo Nome da senha, adicione um nome que a identifique. Na opção Início – Período Inicial, adicione uma data e hora que esta senha começará a ser válida na fechadura. Na opção Fim – Período Final, adicione uma data e hora que esta senha deixará de ser válida na fechadura. Ative a chave do menu Agenda para selecionar quais os horários do dia os usuários poderão acessar a fechadura com esta senha, bem como quais dias da semana terão acesso a ela. Então, neste exemplo, ativamos uma senha que ficará ativa a partir do dia 4 de setembro de 2024 às 11h20 da manhã. A funcionária 1 poderá ter acesso a esta fechadura das 8h da manhã, às 6h da tarde, de segunda a sexta-feira até a data fim, que está configurada para dia 4 de setembro de 2049 às 11h20 da manhã. Após fazer isto, clique em Salvar e pronto. Aguarde a confirmação no aplicativo, indicando que sua senha está ativa. Senha Dinâmica Temporária Na tela inicial, clique em Abrir. No menu acima, clique em Senhas Dinâmicas. Nesta tela, clique no botão Mais. Selecione a opção Senhas Dinâmicas e na tela a seguir a opção Temporária. Nesta tela, há apenas uma opção, apertar o botão Gerar Senha. O aplicativo irá gerar uma senha aleatória de 8 dígitos, não sendo possível alterá-la. Você deve apertar em Copiar para salvar posteriormente esta senha, pois ela não poderá ser visualizada novamente. Clique em Salvar e pronto. A partir deste momento, sua senha temporária estará disponível por apenas 5 minutos. Após este período, será apagada automaticamente do aplicativo e da fechadura. Neste vídeo, aprendemos a configurar as fechaduras da família IFR no aplicativo EasySmart. Se este vídeo te ajudou, deixe seu like, comentário, compartilhe com mais alguém e não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para não perder nenhum conteúdo. Obrigado e até mais!